Eu acho que estou escutando um Tiranossauro Rex aqui, eu não tenho certeza E pelo que parece, o Tiranossauro Rex sube Então vamos ver se ele é bem pequeno, porque daí a gente pode tentar caçá-lo Embora eu não esteja com fome, né? Oh, ali tá ele, ó Olha só O menino Rex tá ali O que eu passo? Tava na minha direção Isso Eita, um Tiranossauro Rex adulto Ai, ai, ai Não, não, não Eita, eita Deu ruim, deu ruim, galera, deu ruim Deu ruim Ai, o cara tá na minha cola Ai, o cara tá na minha cola Sai Ah Ai, driblei Caraca, velho Vamos fugir Nossa, olha só Ai, a impulsão vai Ai, foi bem na hora Ai, ele tá muito atrás Que isso O cara tá me caçando É mesmo, é Eu desisto, eu desisto Ih, ele quer me caçar ainda Beleza Ah, quer me pegar? Então toma isso Ai, driblei Consegui driblar ele Olha só quem tá ali me procurando Bem ali, ó Tô escutando o Velociraptor aqui do lado Ok Os dois ali, ó Belei Eu consegui me afastar pra me recuperar um pouco Podem ver que eu tô 100% agora de estamina Tá tudo certo Eles tão me caçando Ih, já me viu Corre, 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 corre Tá, vou me afastar É melhor Vamos sair correndo daqui Eu não vou dar conta Até porque eu também não tô totalmente adulto, né O que é um problema então Porque uma mordida daquele Rex Dos dois, na verdade Já consegue me eliminar Então chega de brincar Vambora Vamos fugir pra outro lugar aqui E tentar encontrar Sei lá Algum grupinho De herbívoros pra gente caçar Eu vou crescer aqui como um lobo solitário No caso Olha ele gritando, ó Teve sorte, Rex Que eu não quis te caçar Vambora Vamos vazar daqui Pera aí Eu acho que eu tô escutando alguma coisa Ó De novo Foi por aqui, ó Lá pra baixo Ah não, pra cá Ó Tá aqui Ih, rapaz Tem outro Uta Ali, ó Tô vendo E aí Aqui Aê Manda amizade Dá um pulinho aqui Uma dancinha básica aqui, claro, né Ó, tá dançando também, ó Isso aí Aí, ó Pode ver que eu sou bem pequeno mesmo Ele é bem maior que eu Calma aí, cara Me espera Tô te seguindo aqui Manda amizade pra ele de novo Só pra, né Consagrar aqui Ah, ele tá indo Ele tá indo em direção do laguinho Que tem aqui numa pedra Eu até que não andei muito Eu andei bem pouco Na real Cacei ali um psitaco E já me recuperou Tava de boa E aí consegui encontrar esse Uta Porque ele ficou gritando direto Muito bom Por isso que é bom ficar gritando Eu Uta direto A gente pode desviar dos bichos, né Facilmente Então não tem esse perigo Assim, esse medo Do desconhecido Realmente Ainda mais esse Uta adulto aí Adulto é mais fácil ainda Ah, ele tá me esperando Olha que bonito Vamos, monstro Vamos seguindo Daqui a pouco pode ficar de noite Então temos que ficar atentos Ele tá procurando Varejeando Será que ele tá com fome? Vamos procurar também Vai, nariz Funcione Tá Ali tá o laguinho Ah, ele tá indo Pra aquele lago gigante Que eu tava antes com os Hex Ih, é perigoso, cara É perigoso Quer ir pra lá mesmo? Tem uma família de Hex lá Uma mãe E um filhote Então tá, né Ele tá indo Então vamos Agora eu tô no comando Opa, eu acho que deu ruim aqui Acabamos de escutar um Alossauro Procure aqui, ó Pô, louco, véi Cuidado aí, Utinha Tô contigo, ó Mas, sei lá Ih, eu já tô ficando muito cansado Já tô ofegante até E ele não para de correr Calma, cara Ó, se agachou Será que viu algo? Eu tava esperando só Ó o Alossauro de novo Gritou pra lá, ó Tá bem longe Pelo que parece Calma Ih, o Utra tá indo pra lá Pô, vai caçar o Alossauro Ali tá ele Encontramos o Meliante Vai caçar ele, será? Dá uma ameaçada Ó, beleza Vamos se aproximar agora do Alossauro Dá uma ameaça pra ele Mas ele tá mandando amizade Mas tá meio suspeito Olha lá o que eu tô vendo, ó A família de Hex Ó Ih, rapaz Ih, o Hex tá ameaçando ali, parece Mandando uns grunhidos O Alossauro tá indo embora Tá louco Tá, já que o Alossauro não vai fazer nada Eu vou deitar Não, se bem que eu não posso confiar não Ô, se aproximando Opa Se aproximando aqui Sai pra lá, Hex Sai pra lá Sai pra lá, Hex Sai pra lá, Alossauro, né E o Hex também tá vindo Ih, rapaz Os dois seus se aproximando Ó os dois aqui Até o Alossauro ficou com medo agora Corre, menino Corre Vou ir pro meio das árvores Vou ficar bem aqui, ó Deitadão Aí, pronto Vamos ficar recuperando Vai, recupera Eu não quero Olha os dois ali, ó Tão utilizando o faro Será que vamos tentar pegar o Alossauro? O Alossauro correu lá pra cima, eu acho Cadê meu amigo Uther? Vamos passar atrás aqui Aí E aí Vamos dar amizade de novo Ok Os dois estão passando pra lá É, eu acho que eles vão tentar pegar o Alossauro Tadinho E o Alossauro tá aqui Caraca, mas que medo Que susto, hein Que susto Tá, o Alossauro caçou ali um Avaceratops Pelo que parece Vou mandar um grito aqui Vambora, vambora Vambora, Uther Vamos sair daqui Tá os T-rex ali em volta Esse Alossauro Acho que não vai dar bom não Embora o Alossauro tenha mandado amizade, né Mas vai saber É verdade Agora que a gente já se afastou lá do Alossauro E também dos T-rex Chegamos aqui num laguinho Escutei alguns herbívoros ao redor Esse Tegossauro E também Peraí, tem um Drill aqui? Acho que tem um Drill aqui, não sei Deve tá por aí Calma E ó o Alossauro gritando Eu ainda tô pequeno, infelizmente Tô com bastante fome Seria bom caçar alguma coisa Aquele Alossauro tinha pego um Avon Podia ter tentado, sei lá, né Dar uma mordida Ah, tô vendo um Orodromeus daqui, ó Bota o Orodromeus, ó Vamos pegar, vamos pegar Aí, bora Vamos catar aquele Orodromeus Dar uma mordida nele Tá bem de costinha Já era o Orodromeus Vamos pegar E... Foi Aí, peguei Caçada excelente Muito bom Vamos comer agora Tá dançando ali Tá faceiro, ó Tu podia ter caçado o Alossauro, hein Uta Mas tudo bem Tem outro Orodromeus ali Tinha escutado um Drill Alô Ah, é o Alossauro lá Ô, louco, véi O Alô tá vindo atrás da gente Tá gritando ainda Ó Falei que tinha um Drill Sabei que tinha escutado Pra cá, ó Ah, lá tá o Drill, ó Lá tomando água Vou avisar o meu amigo Aqui, ó Ó o Drill correndo Ó o Drill correndo Ele não vai se livrar de mim Assim tão fácil Ah, não, velho É que eles tiraram o Sarus Rex Voltaram Tão aqui, ó Ih, tá vindo Vou ameaçar Eita, nossa Ih, já tá caçando Ih, vai pegar Corre, corre Corre, corre, corre Vamos pro meio do mato Se afastar aqui, ó Mais rápido possível Eu tô escutando Parece que na minha orelha Eles Não Ih, foram atrás do nosso amigo O problema é que eu não posso fazer muita coisa Porque eu tô pequeno ainda Bom que a gente já se alimentou também, né Então não precisa ficar preocupado com isso Olha ali o Rex, ó Ai, ai, ai Tô dando um grito pra ver se Ó o Uta tá caçando Tá caçando ali o Rexub Mano, é um guerreiro O Rex foi embora Caraca, peraí Ele tá ganhando? O cara tá ganhando Tá mordendo Ali, ó Ô, louco Tá, vou deitar aqui Vambora, vamos deitar É legal que eu tô deitando bem perto da luta, né Ih, nosso amigo Quer porque quer pegar O Rexinho O problema é que eu não sou tão rápido quanto ele Eu sou pequeno ainda Então pra mim é difícil desviar e tudo mais Você ainda está muito fraco Tá, vamos caçar então esses Rex Vamos caçar Ó, tá ameaçando Vou morder aqui Mostrar a hostilidade Acabei de me aboce Ai, é um Rex macho? Agora que eu vi Agora que eu prestei atenção Morri Aí, ó Que isso? O Rex eliminou o filhote sem querer Sai aí Mordei, mordei, mordei Toma Aí, mordi Vambora Vamos correr Sai da nossa carcaça A carcaça é nossa agora Isso aí É, vamos expulsar Sai Rex Deixa a gente comer a carcaça Ó, o nosso amigo ainda está tentando Está dando umas mordidas ali Eu acho que ele vai se dar mal, hein Ó, está mordendo Boa Eu vou tentar ir também Aí, deitou, 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 deitou Bora, bora Aí Vou morder, vou morder Ó, deitou, de novo Deitou, de novo Aí, morde Boa, boa, boa Aí, deitou, de novo Aí, vou morder Vou morder Morder no rabo aqui do tiranossauro Cai, tiranossauro Rex Passa daí Deixa a gente comer a carcaça Ó, não Eliminou Ai, socorro Nossa, o tamanho Isso ameaçou, beleza É, agora já era, galera Não tem mais Não tem como eu ganhar dele Ainda mais que eu não estou Se eu tivesse adulto Eu até tentava Totalmente adulto Mas eu não estou, infelizmente Mas, bom, então a gente vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se divertido Infelizmente, perdemos o nosso amigo Que quis ficar ali zoando Aí, do tiranossauro O tiranossauro acabou mordendo o filhote Eliminou ele Caraca, que loucura Mas, bom, então é isso Valeu a todos Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu likezão E, principalmente, tiver o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Até mais E tchau Fui E tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri